Venha nos pegar, seu lagarto gigante! Não posso esquecer o que sou. Covardes! Terão que pegar uma máquina desta vez, rapazes. Isto é para você, Morpho! Não existe paz para mim! Você não acha que estamos um tanto excitados aqui? Pigmeu, cara de porco, não gosta de piada. Você sempre gostou de abusar de pessoas menores que você. Pois eu sou menor. Tente comigo! Há coisas que temos que enfrentar sozinhos. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Não dói! Não dói! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veni, Keito. Ela não o chamou aqui, Wolverine. Fui eu. Faz muito tempo, hein? Homenzinho. Nem tanto tempo assim. Você pode ter abandonado nossa equipe para trabalhar para Xavier, mas você é daqui. Eu vim para levá-lo de volta. É? Você e que exército? É engraçado você perguntar. Voo Alpha. Esqueça, Vinicator. Você pode mandar todos os mutantes do Canadá atrás de mim. Eu não vou voltar. Wolverine, não. Wolverine, não. Você não tem o que fazer isto. Pois sim. Perdendo o seu toque, Punk. Você nos deixou. Isso foi errado. Espero que tenha sentido minha falta, Sasquatch.